Fala, caca do Youtube, beleza? Aqui é quem fala, é o Total Games, não, hoje não é o Bezilla, é sério, tô ruim. Hoje é quem fala, é o Total Games, gente, não é o Bezilla, por quê? Porque o Bezilla tá dormindo nessa hora e ele nem sabe o que eu tô gravando no celular dele. Eu falei pra ele que eu ia jogar Clash Royale no celular dele, ele deixou. Mas eu vou jogar Free Fire no celular dele e tô gravando pro canal dele. Mas se inscreva aí no canal, compartilhe pros amigos e deixe seu like, beleza? Vamos lá. Na última vez, o Bezilla também jogou Free Fire. Eu vi a metade do vídeo dele, não vi se ele é muito bom, se ele é ruim. Mas eu vou mostrar que é bom de verdade nessa bagaça. Eita, galera, espera aí. Vou ter que dar mais... Vou ter que... Tope aqui, galera, rapidinho. Já volto. Voltei, galera. Eita. Voltei. E vamos lá, né? Ai, vou mostrar como é bom. Tá vendo, Bezilla? Vou ser muito ruim. Eu vou te mostrar quem é bom de verdade no Free Fire. Na verdade, eu não sou muito bom não, mas... Vamos lá, né? Vamos pra treta. Depois, galera, eu vou ganhar o K10 da minha mãe. E eu vou começar a voltar com o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, quem não sabe. Alguns... Alguns dos meus vídeos tá na descrição do... Do... Do Bezilla, tá? Então, procura aí, compartilha pros amigos, beleza? Fala aí do Total Games, que sou eu. E do Bezilla, beleza? Vamos lá, galera. O Bezilla nem sabe que eu tô jogando no celular dele. Nem gravando, sabe? Depois que eu vou falar pra ele. Vamos lá. Nunca mais joguei Free Fire. Eu vou jogar hoje. Achei. Ah, tá. Vou socar essa carinha aqui. Eu não fui com a cara dele. Mas não fui com a sua cara, não, parceiro. Não fui com a sua cara. Toma. Toma. Ó, mega mente. Oxe, a mulher me espancando. A minha mulher me espancando. Ah, isso foi... Não, volta aqui. Tá na mulher. Tá na mulher. Perdi ela. Ah, droga. Perdi ela. Perdi a mulher que eu ia espancar ela. Beleza. Da última vez que o Bezilla gravou Free Fire pra você, não tava com essa atualização aqui, ó. Que tá aqui, ó. Do aviãozinho Cacaveira. Antiga. É, tava com o aviãozinho todo branquinho. Acho que é branco a pessoa. Ó a família do... Do Bezilla, gente. Tá mandando aí. Eu vou ter que gravar rápido, galera, que nem sabe que eu tô gravando no canal dele. Eita, já começou com a pessoa aqui, ó. Já começou correndo, né? Começa, bicho piruleta. Pega a mochilinha. Pega o capacete. Cadê as armas? Pega aqui. Não. É... Quero arma. Quero arma. O cara vai vir aqui e já vai começar no tiro. Ele não vai ter nem... Pra mim. Você vai começar no tiro e foda-se. Eita. Falei palavrão. Desculpa aí, Bezilla. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. É sério. Não foi de propósito. Ah, começou correndo aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, ó. Eu vi que o Karim correu pra cá, galera. Eu tava... Ele caiu pra cá, ó. Ele deve estar ali, ó. Ele deve estar lá. Ele vai matar, ele... Eita, 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 eita. Meu Deus, eu sou muito ruim, cara. Muito ruim. Nossa, mané. Sou muito ruim Meu Deus Vamos tentar de novo Segunda tentativa, né Faz tempo que eu não choque Mas eu já fui bom já Mentira Eu ganhava na cagada mesmo Você sabe o que eu fazia, galera? Eu caía mal longe Quando chegava no último Aí que eu tratava com o último Aí eu ganhava É, às vezes, né Nem sempre Eu tô na casa do Bezila Eu dormi hoje Galera, hoje é logo o aniversário do Bezila Galera, do Bezila Ele tá fazendo 15 anos Feliz aniversário aí, Bezila Hoje eu dormi hoje na casa dele Que ele pediu pra mãe dele A mãe dele deixou, né Hoje é aniversário dele Não, 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 não Galera, vou pegar o novo personagem do Bezila aqui Que ele tinha ganhado Não sei porque ele tirou Mas ele tirou Bezila, porque você tirou seu novo personagem Oxe Será que era esse? Ah, não É esse aqui, galera Burrice Aqui o novo personagem do Bezila, galera Da hora, né? Boneco muito bom não Mas vamos deixar o boneco mais bonitinho, né? Bezila, você tem que deixar o seu boneco mais bonitinho, mano O que que é isso? Coitado bichinho Família do Bezila Mandando mensagem Onde vai na minha roupa? É aqui, ó Que Boa E tem chapeuzinhos Gostei desse aqui Bonitinho Um deixa mais elegante Sim Vamos tirar o chapeuzinho Que ficou feio, galera Na moral Coitado Coitado, velho Peraí Coitado Melhorou Chapeuzinho normal dele Ele com cara de durão Com cara de mula Cara bravo Fala Nossa, esse bicho é brabo mesmo, hein? Caraca, mané Bicho brabo, hein? Caraca, esse bicho é brabo mesmo, hein? Será que eu deixo assim, galera? Deixa a camisa do Free Fire mesmo Ele tem óculos? Não, tem o Negócio de palhaço Ótimo Deixa eu mostrar O Bezila Mas cara Que diabo Que que é isso aqui? Oxi Vamos ignorar Oxi Oxi Eu tinha tirado o boneco? Nem me lembra Que burrice Nossa, mané Sou bom Ai Aqui é o ouro Aqui Aí, Bezila Ganha o ouro pra você Dinheirinho, né? Ganhar dinheirinho É bom Sempre um dinheirinho, né? Aqui vamos pegar Oxi, espera aí, galera Espera aí Ficha de troca Ele gastou O ficha de troca Dele Toda Nem sei Quanto Tem mais Vai Dá uma travada Tomara que ele não acorde, né, galera? Hum Olha qual aqui Era esse Ó Ó, da hora, hein? Chave O que eu mais gostei Aqui, ó Do pistolinho Ó, a pistolinha Como ficou da hora Esse também Ficou da hora demais Ó, o verdinho Na ponta Mó, irmão Tipo, cara bravo, ó Nossa O cara já Com fuzil na mão Aqui, fi Pode vir O cara é brabo mesmo, hein? Se eu encontrasse um cara Nesse na rua Nem mexeria, fi Eu falava que Esse aí é da É da Favel Tá ligado? Já volto, galera Voltamos Voltamos Já com o cara Atirando aqui Toma 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 Não, já Tá Você achando o bonzão? Ó o bonzão Volta aqui O bonzão Isso eu canto Todo mundo, ó Caraca Não para de mandar Mensagem nessa No grupo da família Eu acho que é da Família do Bezila Eu não sei Se é da família Eu não sei Se é grupo Da família Começou travando Beleza Nem queria pular Pular no lugar certo mesmo Obrigada, Iave Nem percebi que eu pulei no lugar certo Não era o lugar que eu queria pular Mas, tipo Pulei sozinho Não, não pulei sozinho, não Não pulei sozinho Queria pular sozinho Mas não pulei sozinho Já começou com um carinha ali, ó Aqui Se você olhar pra baixo Você vê um carinha ali Então vamos pra cá Já que ele pulou pra aí Vamos pra cá Aí tem outra que já Já pronta Ó Começou com arminha já Beleza Ó, ó, ó Eita Falou que é brabo mesmo, hein Como não dá pra abrir a porta? Não Aqui sempre tem arma Aí Desculpa Não dá pra abrir a porta aí, tá, galera? Tem que tomar cuidado, galera Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Ali, ali Ah, que droga, galera Olha Que bosta Eu ia pegar pistola Mas não deu tempo, galera Que merda, hein Desculpa, você morre Que merda Não tô dizendo que eu sou ruim nesse jogo Eu sou ruim demais, bicho Mas que bicho ruim Já viu um cara ruim, galera? Já viu um cara ruim? Olha Olha Não Já viu um cara ruim igual eu? Acho que não, né? Porque eu sou um bicho burro Desculpa, meu cabelo aí Tá bagunçado Eu tinha acordado agora Eu tava jogando É Free Fire? Não, Free Fire É Free Fire É Royale Aí eu falei Mano Eu vou gravar Eu vou gravar Eu tenho que gravar Vai ser Aí eu tô gravando aqui No celular do Bezila, mano Mas Mas se inscreva no canal, galera Se inscreva no canal E compartilhe Pros amigos Beleza Aí vamos pra mais uma partida Antes que ele acorde, né? Essa vai ser a última partida, galera Porque Ele já tá perto de acordar Eu acho, né? Nossa, mano Eu sou muito bicho burro, galera Perdi já Nossa, mano Eu não acredito Eu tava quase pra matar o cara Eu ia ficar mal feliz Se eu ganhasse Porque eu sou bicho burro Eu nunca ganho mesmo Aí, galera Eu não sei se eu falei nesse vídeo Mas eu vou ganhar o K10, galera E eu vou voltar com o meu canal E eu vou jogar com o Bezila de novo Vamos pegar o bondinho, né? O bondinho Eu não sei o que ele falou Nem me lembra o que ele falou do bondinho Quem não assistiu o último vídeo do Free Fire Que o Bezila É... Jogou, né? Procura aí no canal dele Vamos lá, galera Hoje é o aniversário do Bezila Deixa aí nos comentários Feliz aniversário do Bezila Beleza? Vamos lá Quando eu voltar com o meu canal Eu falo pra vocês aí Beleza, galera? Eu vou estar aí jogando com o Bezila E quando eu jogar com o Bezila Eu vou falar Galera, eu voltei com o meu canal Vocês vão lá, beleza? Faz isso quem quiser, né, galera? As vezes a pessoa Não gosta do meu vídeo Beleza Vamos lá Tomara que eu ganhe, né? Essa partida Essa partida que eu joguei tudinho Perdi Eu sou um bosta Caraca, eu sou um merda, meu irmão Hoje eu vou pular aqui dentro, ó Não Não foi Beleza Mas primeiro, né? Deixa eu ver aqui pertinho Tá, eu não quero pistola, mano Porque eu sempre começo com um negócio de pistola Eu quero uma arma de verdade Uma arma de respeito Você fala Nossa Essa arma aqui eu tenho que respeitar Arma de respeito, galera Ó Ó Ó Ó Caraca, seu merda, meu irmão O que eu fiz da minha vida, velho? Nossa, tinha que ser morto pro fofão mesmo, né, velho? Esse aqui, esse não é fofão Mas parece fofão Caraca, olha lá, olha lá Já queria Ó Queria que eu sei que ela chegasse por trás Mas não matava, velho Olha lá, olha lá, olha lá Vai, barça Eu queria que eu tinha um desse Galera, é por causa que faz muito tempo que eu não jogo Free Fire Sou muito ruim mesmo Mas quando eu tiver meu celular Eu vou começar Jogar mais, sabe? Eu vou melhorar E quando eu voltar a gravar escondido no celular do Bezila Eu vou tá aí É Ter melhorzinho aqui Vai demorar muito pra gravar ainda no celular dele É Vai demorar de novo pra eu gravar no celular dele escondido, né? Mas galera, deixa aí seu like Se inscreva no canal e compartilhe Com o meu, beleza? É Deixa nos comentários aí Feliz aniversário, Bezila Desculpa dar pelas mensagens É Feliz aniversário aí, Bezila Tá fazendo 15 anos hoje, hein? Deixa seu like Compartilhe E se inscreva no canal, beleza? Eu vou terminar o vídeo por aqui Falou, galera E E Fui